Judas 20, edificando a vossa Santíssima Fé, orando no Espírito. Vem cá. Se Deus de fato é verdade, e nele não há variação de dúvida, e cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus, escrita pelo Espírito Santo usando pessoas, mais de 60 autores, período de 1500 anos usando pessoas em determinadas regiões, situações diferentes, falando a mesma coisa, com particularidades humanas, mas falando a mesma coisa, tendo como autor o Espírito de Deus, que é o próprio Deus. Será que essa oração no Espírito, que tem gente que bate, não, essa oração no Espírito aí é aqui assim, Senhor, em nome de Jesus, vem me abençoar. Não, se fosse esse ele ia falar outro, ele ia usar outro termo. Orando as suas súplicas, orando para Deus conservar a sua fé. Mas por que ele fala orando no Espírito? O Espírito é uma pessoa, o Espírito é um ambiente, o Espírito é uma atmosfera, o Espírito é muita coisa. Ele está falando orando em língua, gente. Porque era um termo que eles sabiam, que a oração no Espírito era oração em línguas. E ele vai edificar. Só que para edificar, muitas vezes o terreno está ruim. Eu fiz arquitetura um pouco, fiz meia faculdade de arquitetura, e meu pai é mestre de obras. Então, quando fala de edificação, para mim, eu sei o que é uma edificação. Eu sei o que é uma construção. Na maioria das vezes, 99% das vezes, você não vai pegar um terreno, pastor, e já vai construir. Não tem como. Você tem que fazer análise do terreno, análise de solo. Você tem que saber que tipo de solo que é, que tipo de terreno que é. Se tiver em tudo, tem que limpar os em tudo. Tem que limpar. Tem que aplainar, muitas vezes. Tem, tem. Só que é muito mais trabalhoso e muito mais caro você pegar um terreno virgem e construir naquele terreno e respeitar a topologia do terreno. A gente chama de topologia do terreno. É muito mais caro que você vai ter que gastar com estrutura de engenharia, de congul, um monte de coisa para você manter aquela topologia. Tem gente que faz isso. Mas tem gente que fala, vou fazer o mais fácil. O que é o mais fácil? Aplana tudo. Vem com a terraplanagem e aplana tudo. O que o Espírito Santo faz muitas vezes. Vem e derruba tudo. Derruba tudo. Para construir, ele precisa desconstruir. Para construir, precisa tirar entulho. Às vezes tem entulho. Às vezes tem... Na maioria das vezes o terreno tem o quê? Tem grama. Tem mato. Tem árvore. Tem um monte de coisa daquele terreno que precisa ser arrancada para edificar, para construir. Então a oração em línguas, ela vai o quê? Vai destruir, cara, dentro de você essas coisas. Vai destruir. Porque Deus vai trazer os princípios. Destruir. Porque eu estava até fazendo uma live sobre isso, apóstolo. Porque às vezes a pessoa tem algo que é... Foi ensinado pelo pai, foi ensinado pela escola, foi ensinado pela igreja. E tem coisas que são meias-verdade, como o próprio apóstolo falou. Então isso lá em Coríntios... Acho que é 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Um negócio assim. Depois eu posso colocar aí embaixo no texto. Que fala-se que... As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortaleza e sofismo. Então, às vezes nós temos sofisma, que nós pensamos que é verdade, pensamos que é bíblico, pensamos que é de Deus, mas só que é um engano. E aí essa parte de destruir, de Deus tirar, é tirar essas coisas que nós pensamos que é verdade e não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a Bíblia. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do PIX. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou através do PIX.